Chega! Chega! R$ 1,4 milhão. Esse é o nosso negócio! É! Não! É muito lindo! Aqui, olha! Para a guarda! Para a guarda? Para a guarda? Para a guarda! Para a guarda! Para a guarda! Para a guarda! E aí, eu fui eu, a reguação da mercanária e voltei mesmo. E aí, eu fui eu, a reguação da mercanária e voltei mesmo.